Não adianta ignorar, tem que matar Não adianta ignorar, o problema está aqui E para enfrentá-lo temos que nos unir Você mesmo pode fazer, basta prestar atenção Mandamos nesse rap toda a informação Venha comigo, Aedes aegypti é o nome do inimigo Elimine os criadouros, olha eles aqui Entre nessa guerra com os agentes MCs Ladas, pneus, pratos de chaxis Garrafas de outros mais, água parada e livre O bebedouro de animais Faço a minha parte, você faz a sua Contamos com senhores, recebo em sua casa Os agentes de vetores Prevenção é nossa arma, juntos vamos vencer Por isso é que eu insisto e persisto em dizer Acabe com a dengue ou ela acaba com você Por isso é que eu insisto e persisto em dizer Acabe com a dengue ou ela acaba com você Pode crer Não adianta ignorar, dengue mata Ribeirão, moderna e humana